Confete Confete O desafio colorido e saudade Ai, 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 ai Ao viver na fraca via meu bem Confete, confeto que chorei Chorei porque lembrei o carnaval que passou Aquela colombina que comigo brincou Ai, ai, confete Saudade do amor que se acabou Confete Confete O desafio colorido e saudade Ai, 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 ai Ao viver na fraca via meu bem Confete, confeto que chorei Fui 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 Obrigado.